Música Você está em Trata News, então vamos direto para as notícias Lucas Neto gravou um vídeo intitulado Um recado para MC Melody, seu pai e sua mãe Onde ele não só criticou Melody e seus pais Mas também as pessoas que compartilham os vídeos de humor babaquismo Segundo Lucas, esse novo estilo de humor matou totalmente a criatividade Pois qualquer idiota consegue fazer E citou o tá tranquilo, tá favorável como exemplo Lucas mandou um recado para quem acha que isso é legal E aproveitou para dar uma alfinetada em outro canal Confira Bom, agora vai o meu singelo Vai tomar no cu para todos vocês que compartilham o humor babaquismo Agora, se você compartilha porque você acha legal Porque você acha da hora o humor babaquismo Você é um daqueles imbecis Que acredita em testes de fidelidade Em casos de família E em canal boom O Zang do Assoprofitas comentou Isso aí, compartilhou? Vai tomar no cu Enquanto isso O jogador do Corinthians Edilson Teve um desentendimento com o canal Corinthians Mil Grau Por causa de piadas O lateral vai tirar satisfação pessoalmente com o dono do canal Alguns posts no Instagram teriam desagradado Edilson Confira trecho do vídeo gravado pelo próprio Corinthians Mil Grau Depois da publicação do vídeo Mil Grau tuitou Nego falando que eu arreguei Vocês queriam que eu fizesse o que? Um monte de jogador e diretoria Vocês acham que eu ia me queimar pela Edilson? Só fiquei quieto mesmo Muito infantil querer meter a mala antes de uma estreia da Libertadores Sendo que o elenco todo passou concentrado Maurício Lopes perguntou Você ficou puto com isso? Ou tá levando de boas? Mil Grau respondeu Puto nada Fiquei feliz da vida Quais são as chances de eu gravar algo tão foda assim de novo? E também a notícia! Bob Nunes fez um vídeo criticando o conteúdo do canal Assistindo De Selbit e Phelps Bob disse que não consegue enxergar a intenção desse canal E também que ficou abismado No seguinte trecho Eu fico abismado Sério, eu fico abismado E o pior são que os vídeos dão uma porrada de acesso e de like Mas bicho, eu fico me perguntando O quão vazio é um vídeo daquele? Olha o absurdo Olha o ponto que a gente chegou no YouTube Vídeo de um cara assistindo um vídeo Você tá entendendo o que eu tô? Você tá entendendo a minha percepção? Eu diria Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou não se esqueça de se inscrever E até a próxima Tchau 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 Tchau